Vamos ver a situação de uma das ruas do Costa Verde em Vazagrande. Rapaz, mas o que é isso? Esse é um dos bairros mais antigos, de loteamento mais antigo de Vazagrande. Um caminhão atolou devido ao Lamaçal. Vamos conferir a bronca do povo do Costa Verde. Cheguei em casa para almoçar agora, olha só. Bem na porta da minha casa, cara, o caminhão veio atolar.